Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Lack na Parada e vamos para mais uma grande aula. Hoje é uma aula muito importante, uma aula de inclusão social, uma aula que diz respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Consagrado esse Estatuto desde 2015 pela Lei 13.146 de 2015, né? Então, essa aula aqui, essa lei, aliás, a Lei 13.146, nós iremos dividir essa aula em quatro partes. Então, a primeira aula vai ser exatamente essa, a parte de introdução de exposições gerais, que nós iremos abordar artigo por artigo, do artigo 1º até o artigo 9º. A segunda aula, nós iremos trabalhar os direitos da pessoa com deficiência, que é do artigo 10 até o artigo 52, salvo engano. A parte 3, nós iremos abordar o assunto, o artigo 53 até o artigo 53 ao 75. E a última parte, salvo engano, posso estar enganado nos artigos aí, mas a aula 4, parte 4 do Estatuto, nós iremos abordar do artigo 76 até o artigo 95, e tem aí, tem dispositivo por dispositivo, assim que você fica competitivo para a prova. Então, vamos lá, né? Primeiro, a apresentação da lei, né? Está aqui a lei, tá? A lei número 13.146 de 6 de junho de 2015. Institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, chamada de quê? Estatuto da pessoa com deficiência. Então, falou de pessoa em deficiência, você automaticamente, você deve lembrar da lei 13.146 de 2015, tá? Leia aí, né? 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Esta lei, como é um estatuto, ele é bastante completo, bastante organizado. Então, nós temos aí duas partes, né? Primeiro, a parte geral, né? O que é chamado de livro 1, e depois o livro 2, que é a parte especial, né? Professor, o que trata a parte geral? A parte geral trata especificamente do direito material, tá? Ou seja, quais são os direitos inerentes, quais são os principais pontos de regulamentação para garantir direitos à pessoa portadora com deficiência? Já o livro 2, que é a parte especial, né? Eu falo que é uma parte mais o quê? De acesso à justiça, né? Aqui nós iremos falar o quê? É a tramitação na justiça, a questão da promotoria, vamos falar dos crimes e das infrações administrativas. Então, essa aqui é a parte especial. A parte especial, normalmente, tá? Eu digo para vocês que 95% das provas de concursos, eles cobram apenas a parte geral, né? Por quê? Porque o examinador quer saber o quê? Quais são os direitos? Se você sabe os principais dispositivos, que as pessoas portadoras com deficiência têm direito. Então, isso está aí na parte geral. Mas, como aqui na LAC, como eu sou o professor LAC, e eu gosto, sou bastante perfeccionista nas minhas coisas, então, eu gosto sempre de dar uma aprofundada, né? Por exemplo, olha só, preste atenção, tá? Ah, professor, eu vou fazer concurso para banco, Banco do Brasil, cara. Papo sério. Ó, isso está tudo, se você puder, se tiver tempo. Agora, se for priorizar, estude a parte 1, a parte 2, a parte 3, tá? Pronto, a parte 4 é a parte especial, eu separei, tá? Agora, vamos lá. Ah, concurso público é um conhecimento cumulativo. Professor, como assim conhecimento cumulativo? Significa dizer o seguinte, que você não estuda somente para um concurso, um concurso, outro, vários cargos. E assim é a vida do concurseiro, até quando Deus aí lhe abençoar e você for aprovado no concurso que você deseja. Assim que funciona. Conhecimento acumulativo. Então, se eu estou para banco, ok, tá lá. Ah, cargo de níveis técnicos, nível médio. Cara, nível médio, normalmente, você deve estudar a parte 1, a parte 2 e a parte 3. A parte 3, se eu não me engano, termina lá no artigo 74, que é exatamente nesse título aqui da acessibilidade. O título 3. Agora, se você vai fazer o concurso para analista, analista, preste atenção, para tribunais de justiça, para justiça, para promotoria, ok? Para controle externo. Cara, aí sim. Ou seja, são concursos, né? Vou fazer concurso para juiz, para promotor, para defensor público, para procurador. Ou seja, mais focado na área da justiça. Para atuação inerente à justiça. Exercício lá do direito. Aí sim, você tem que saber mais aqui essa parte especial. Mas aqui, então, o nosso curso é completo. São quatro partes. E eu fiz essa consideração bastante importante. Eu faço essa consideração para que você não perca tempo, para que você priorize. Então, você tem que fazer aí a sua prioridade. Bacana? Então, vão ser quatro partes. Livro 1 e livro 2. Vamos lá. Explicando para vocês. Livro 1. Vamos começar aí a parte 1. Então, nesta aula, nós iremos abordar o livro 1, que é a parte geral. O título 1, que são das disposições preliminares. Capítulo 1, das disposições gerais. Ok. Esse livro 1, nós temos três títulos. Três títulos, né? O livro 1 tem três títulos. Primeiro título, disposições preliminares. A gente vai matar assunto a assunto, até o artigo 9, que a gente vai tratar todos esses assuntos aqui. O título 2, que é o título mais longo, inclusive que é a aula nossa mais longa, nós iremos falar dos dez direitos fundamentais, ou seja, dez capítulos de direitos fundamentais que o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio garantir a esse público. É a aula mais longa. Vamos lá do artigo 10 até o artigo 52. E o título terceiro é da acessibilidade, que é a terceira aula. Pronto. Essas três aulas são as fundamentais para concurso de nível médio. Ok. Disposições gerais. Capítulo 1. Capítulo 2, nós vamos falar da igualdade e não discriminação, para garantir igualdade de tratamento em todas as situações e, claro, não discriminação. Ok. Além da igualdade, ele vai tratar do atendimento prioritário. Do atendimento prioritário. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso nessa aula, inclusive. Ah, para vocês, todo mundo é igual, por que ele é diferente de atendimento prioritário? A gente vai explicar isso nessa aula também, no momento oportuno. Bacana? Então, esses aqui são os assuntos desta aula. Vamos lá. Artigo 1º. Sempre o artigo 1º das leis de estatuto, 99% das leis. 90% das leis, não vamos exagerar, 99%, ele vai trazer o objeto da lei. Ou seja, para que a lei existe? Qual que é o objetivo da lei? Então, vamos lá. Artigo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, isso aqui é o objetivo. Olha só. Nós veremos em diversos pontos, principalmente na aula 2, que é uma lei bastante inclusiva, principalmente na área da educação, na área de treinamento, na área da habilitação, da reabilitação. Nós iremos estudar todos esses direitos aí na aula da Boquena. Então, está aí o objetivo dessa lei. O que mais, professor? Vem comigo. Parágrafo único. O parágrafo único é a necessidade de a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Por quê? Porque ele traz o fundamento do porquê que essa lei existe. Para quem estuda para concurso e está estudando na matéria de direito constitucional, lá no artigo 5º, sempre cai em concurso público para os concursos, que são os direitos fundamentais do artigo 5º. Lá no artigo 5º, o parágrafo 1º, ele trata de uma prerrogativa muito importante. É uma prerrogativa dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Olha só. Isso cai em prova de concurso. Preste atenção. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cara, isso aí, essa lei, ela é decorrente a um tratado internacional na qual o Brasil aderiu a esse tratado internacional e, a partir desse momento que o Brasil adere a esse tratado internacional, ele tem que ser validado pelo Congresso Nacional. Isso cai em concurso. O parágrafo único vai contar essa história. Esse é o trabalho do parágrafo único. Parágrafo único. Essa lei tem como base, olha só, tem como base a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Ou seja, os estados, os governos aderem ou não. Não é obrigatório. Ratificados pelo Congresso Nacional. O que é isso? Então, o Brasil, está certo? Ele ingressou, ele aceitou o protocolo facultativo, ele aderiu ao Tratado Internacional das Pessoas com Deficiências e, a partir do momento que ele aderiu, o governo brasileiro, o Poder Executivo, automaticamente o Congresso Nacional tem que ratificar o quê? Tem que confirmar ou não, tem que confirmar ou não a adesão a esse Tratado Internacional. E, neste caso, ele foi o quê? Ele foi ratificado, foi confirmado, através do Decreto Legislativo, preste atenção aqui, Decreto Legislativo, 186 de 9 de julho de 2008. Olha, 9 de julho de 2008. Ok. Lembrando que essa lei aqui é de 2015. Em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha que coisa legal, né? Em conformidade, está certo? Do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde o dia 31 de agosto de 2018, e promulgado pelo decreto, isso aqui já é um decreto executivo, o outro é um decreto legislativo, executivo do Poder Executivo. O decreto 6.949, data de início de sua vigência no plano interno no Brasil. Pronto, né? Ah, professor, criou confusão. Sim, criou confusão, com certeza. Inclusive o seguinte, tá? Inclusive o seguinte, deve ter gerado muita confusão aqui, principalmente das pessoas que não são do mundo jurídico. Vem comigo que eu vou explicar para vocês. Primeiro, né? Vou destrinchar agora esse parágrafo único para que não haja dúvida em relação a isso. Primeiro, vamos para o dispositivo maior. Qual que é o dispositivo maior? Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, parágrafo 3º. O que que diz aqui? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Parou, tá? Parou. Não é qualquer tratado e não é qualquer convenção internacional. Esta regra serve apenas para os tratados e convenções internacionais que vão versar sobre direitos humanos. Está aqui. que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. No Congresso Nacional, então nós temos duas casas, né? Nós temos aqui o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Bacana, né? Ó, em cada caso, ok, né? Olha só, em dois turnos, tá? Dois turnos e um quórum qualificado. Três quintos de votos dos respectivos membros. Olha aí. Votação qualificada, dois turnos, né? Que serão equivalentes a emendas constitucionais. Este quórum aqui, de aprovação, nada mais é do que o mesmo quórum da emenda constitucional. Olha aí, ó. Que serão equivalentes. Ó, que serão equivalentes, né? Então, olha só, que serão equivalentes. Então, tá aí. Ah, professor, e agora, né? Tem que explicar isso para vocês, cara. Para você ver a importância que é essa lei. A Lei 13.146. Pergunta que eu não quero calar, tá? A Lei 13.146, de 2015, ela é o quê? Ela é proveniente de um tratado, né? De um tratado internacional. Para ser mais especificamente o tratado de Nova York, tá? O tratado de Nova York, de 2007. Esse tratado de Nova York, ele era facultativo e o Estado brasileiro, através do Poder Executivo, aderiu a esse tratado, né? Ok. Se aderiu a esse tratado, para esse tratado ter validade no Brasil, o Congresso Nacional tem que ratificar, ele tem que confirmar, olha aí, né? Os tratados que foram aprovados, olha só, né? Então, ele foi aprovado, né? E esse cara aqui originou o decreto legislativo 186, de 2008. Olha aí, decreto legislativo. Hum... É isso aí, professor? Exatamente, é isso aí, né? A partir do momento, né? Que esse decreto legislativo 186, de 2008, ele foi aprovado, esse cara aqui, tá certo? Ele tem o quê? Ele tem força de emenda constitucional. Pô, professor, que legal, né? E aí, eu tenho que levar para vocês a um conhecimento mais aprofundado. Nós temos aqui no mundo jurídico, né? A pirâmide de Kelsen, né? Onde o quê? Quem está no topo da pirâmide, né? Vamos colocar um pouco maior aqui, ó. No caso aqui, ó. Esse cara aqui é a Constituição Federal. No campo de baixo, nós temos o quê? As emendas constitucionais. E agora, professor? De acordo com o artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º da própria Constituição, Claro, esses tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, quando aprovados em cada casa, em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por um quórum qualificado de 3 quintos dos seus membros, eles passam a ter o quê? A mesma hierarquia do que uma emenda constitucional. Então, aqui nós temos aqui, vou pôr aqui tratados, né? Aí, ó, tratados e convenções internacionais que tratam de direitos humanos, desde que passam por esse quórum. Entendi, professor. Agora entendi, né? Então, primeiro, o Brasil aderiu ao tratado. Ok. Depois, o quê? Foi aprovado no Congresso Nacional. Aqui. Depois, professor, depois, nós temos um decreto, ok? Um decreto do Governo Federal. Deixa eu pegar aqui o número dele, depois eu volto aqui a essa slide aqui. 6.949 de 2000. 6.000, vou notar ele aqui. Olha aqui, ó. 6.400, desculpa, 6.949, ok? De 2019. Hum... E depois disso tudo, foi consagrado na Lei nº 13.146, de 2015. Pronto. Olha aí o caminho. Olha a força desse conteúdo. Olha a força desse conteúdo. Olha aí, é um caso. Entrando aqui um pouquinho no direito constitucional, né? Entrando aqui um pouquinho no direito constitucional. Tá aí, tá? Isso aí. Entrando aqui um pouquinho no direito constitucional, para explicar aí este parágrafo único, né? É muito bom isso, né? Muito bom para quê? Para ter uma visão ampliada sobre o assunto. Ah, então ele passa a ter status aí, de quê? Status de emenda constitucional, o decreto 186, né? Tá aí, lembro de novo, artigo 5º, parágrafo 3º. Vou voltar aqui no parágrafo único, para você ter um entendimento melhor agora, né? Olha, esta lei tem como base a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ok? Ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, ok? De 9 de junho, beleza? Em conformidade com o procedimento do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição Federal. Dois turnos, né? Dois turnos em cada casa e três quintos de quórum qualificado. Em vigor, no Brasil, no plano jurídico externo. Olha, no plano jurídico externo. Então, olha só, né? O que significa no plano jurídico externo? A partir do momento, tá? Que o Congresso Nacional ratificou a adesão do Poder Executivo, do Presidente da República, que ele confirmou, né? Que confirmou. Ele ratificou, ele confirmou a adesão. Então, o Presidente da República foi lá em Nova Iorque e eu quero aderir a esse tratado. Assinou o Protocolo de Intensões. Veio esse protocolo para o Brasil. Lá no Congresso Nacional, dois turnos, três quintos. Opa! Manda a mensagem lá, tá? Manda a mensagem lá para o Tratado Internacional, lá para a ONU, né? E vai falar o seguinte, olha, o Congresso Nacional, o Congresso Nacional confirmou a nossa participação. Então, por isso, que é no campo jurídico externo, Brasil para com o Tratado Internacional. E no plano interno? Ó, e a promulgados pelo decreto 6.445 de 25 de agosto, né? Data de início de sua vigência no plano interno. Então, esse decreto aqui, ele o quê? Vem confirmar também o decreto do Congresso Nacional, onde passa a valer. Só que o que aconteceu? O Poder Executivo viu a necessidade com base nesses instrumentos aqui, a edição da Lei 13.146 de 2015 para confirmar isso. Então, vamos lá nos dispositivos. Nós temos aqui o primeiro dispositivo, que é o artigo 5º, parágrafo 3º que nós explicamos. Olha aqui o decreto legislativo, né? Olha só, né? Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu, Garibaldi Alves Filho, presidente do Senado Federal, conforme o disposto do artigo 5º, parágrafo 3º, olha, da Constituição Federal. E nós temos o artigo 48, que são as atribuições do Senado Federal, inciso 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte, decreto legislativo 186 de 2008, aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu protocolo facultativo, assinados em Nova Iorque no dia 30 de março de 2007. O Congresso Nacional decreta, então, o presidente da República foi até Nova Iorque e assinou que o protocolo de adesão a esta Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência. Tá? Ok. Então, lá tem vários ditames, né? Aí vem, fica aprovado, nós temos o parágrafo 3º, ok, né? Para ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a referida Convenção e seu protocolo facultativo, bem como quaisquer outros ajustes complementares que nós temos do inciso 1º do capítulo de 49 da Constituição Federal acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Este decreto legislativo entre vigor na data da sua publicação. Senado Federal, tal, tal, 9 de julho de 2008. Isto aqui é o quê? É para o plano externo e no plano interno. No plano interno nós temos um decreto. O decreto do Presidente da República, decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009. Promunga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo assinados em Nova York no dia 30 de março de 2007. Está aí, né? Considerando que o Congresso Nacional aprovou por meio do Decreto Legislativo 156, de acordo tal, tal, sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo assinado em Nova York no dia 30 de março de 2007. Considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação referidos aos autos da Secretaria Geral. Ou seja, no dia 1º de agosto, o governo brasileiro pegou esse decreto que foi aprovado em dois turnos e três quintos e foi lá na ONU. Ponto. Ou seja, validou a adesão ao Tratado Internacional e agora no Plano Interno. E para ratificar, para confirmar isso, a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Poxa, professor, que legal, hein? Pronto, que legal. Então, essa aqui é a origem. Então, a gente foi um pouquinho para o Plano do Direito Internacional também, e eu tive um grande mestre nisso aí, que eu assisti a aula, inclusive, para o cursinho da UAB, aqui na LAConcurso, o Valério Mazzooli, Valério, cara fantástico, cara espetacular aí, para mim, é o Papa dos Papas do Direito Internacional. Artigo 2º, até agora, agora vai fluir a aula, mas eu tinha que fazer essa observação para abrir a sua cabeça, para você entender o mundo jurídico. Eu sempre falo o seguinte, cara, eu só consigo fixar conteúdo se eu compreender. Se você vai decorar, eu decoro, mas eu corro risco que daqui a 10 minutos eu já esqueci tudo. Agora, quando você entende a sistemática, entende o porquê das coisas, cara, você fixa o conteúdo e fica muito mais difícil se você esquecer, porque você aprendeu. O que mais, professor? Eu gosto de passar sempre o quê? Uma visão sistêmica, holística das coisas. Quando você consegue enxergar o todo, fica mais fácil explicar as partes. Artigo 2º, qual é o trabalho do artigo 2º? O artigo 2º vai trazer os requisitos da lei para entender e classificar alguém como pessoa com deficiência. Ah, professor, eu tenho deficiência. Ok, bacana. Vamos na lei agora. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Cara, isso vai cair na prova. Isso cai na prova. Isso já caiu na prova em diversas provas. Então, seu impedimento tem que ser de longo prazo. Não é o impedimento de curto e médio prazo. Ah, professor, eu fui submetido a uma cirurgia. Ah, eu estou seis meses. Calma, mas você vai se reabilitar, você vai voltar à sua atividade normal. Então, você não é portador. Deve ser de longo prazo. De natureza física, olha só, pode ser de natureza física, natureza mental, intelectual ou sensorial. Puxa vida, né? Então, são quatro objetos. Isso cai na prova também. natureza física, mental, intelectual e sensorial. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, né? Professor, o que é barreira? Barreira é um obstáculo. A gente vai ver, nós veremos detalhadamente no artigo terceiro em diante, quais são os conceitos fundamentais. Então, barreira vai ser o quê? É um obstáculo para, pode obstruir sua participação plena, olha, essa limitação, com uma ou mais barreira, vai obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, nós temos aí o conceito, vamos ler de novo, consideram-se, olha o conceito, isso cai em prova, pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É claro que esse texto aqui, ele tem o quê? Toda essa lei aqui, já vimos que tem referência o quê? Lá, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, lá de Nova Iorque, no dia 30 de março de 2007. Então, não é coisa de uma pessoa só, né? E aí, professor, como saber que uma pessoa está com deficiência? Isso é importante, como saber? A legislação também, ela foi o quê? Ela foi bastante feliz nesse sentido, né? A legislação trouxe o quê? Um mecanismo para avaliar se a pessoa tem ou não tem essa deficiência. Claro que o examinador pode querer cobrar isso de vocês. A avaliação da deficiência quando necessária, né? Olha, avaliação da deficiência. Olha, avaliação. Ah, professor, todo mundo tem que ser submetido a isso? Não! Isso já caiu em prova. Não todo mundo vai ser submetido a essa avaliação. Quando vai ser? Quando necessária. Quando necessária? Olha aí, ó. Quando necessária. ó, quando necessária. Será, e ela será o quê? Biopísico-social. Biopísico-social, realizada por equipe multiprofissional, e interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas, vários profissionais, e considerar o quê? quatro critérios, né? Os impedimentos nas funções e as suas estruturas do corpo, os fatores social, ambientais, psicológicos e pessoais, alimentação no desempenho de atividades, e a restrição de participação. Participação que já vai direto para o caput aqui, né? A sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade e condições das demais pessoas. Então, isso aqui é o critério para avaliar se a pessoa tem ou não tem essa deficiência, tá? Que ela pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, tá? Cai, cai, já caiu muita questão, né? O poder executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência, ok, né? Vamos lá, artigo terceiro, tá? O artigo terceiro é o artigo mais longo dessa aula. O que ele trata o artigo terceiro? O artigo terceiro ele vai trazer de conceitos, né? Ele vai trazer diversos conceitos, né? E isso pode cair na prova, né? Por exemplo, o primeiro conceito, nós temos aí, se não me engano, 28 conceitos, né? Vamos lá, acessibilidade, tá? O professor, como é que pode cair na prova? Muito simples, né? Ele pode pegar, colocar no comando da questão, isso aqui, da possibilidade até mobilidade reduzida, coloca lá no comando da questão e pergunta, isso trata de quê? A, acessibilidade, B, desenho, desenho industrial, certo? Acompanhante e assim por diante, não, ele trata de acessibilidade, então por isso que você tem que saber. O nome já diz, acessibilidade, né? Possibilidade e condição de alcance para utilização, olha aí, alcance para utilização, você ter acesso para o quê? Utilizar alguma coisa, você tem que ter acessibilidade, com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologia, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado ou de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, isso aqui é o conceito de acessibilidade. Tem vários aqui conceitos, né? Cara, esses conceitos aqui, dica pedagógica do professor Lack, eu vou ler com vocês, né? Eu vou ler, vou trazer, vou dar uma explicação alguma coisa caso necessite, né? Mas você tem que fazer seu dever de casa. Qual que é o seu dever de casa? O seu dever de casa é muito simples, tá? Seu dever de casa é você fazer o seguinte, tá? Seu dever de casa é depois da aula você dar uma paradinha e fazer uma leitura do artigo terceiro de cabo a rabo, de ponta a ponta, tá? Uma leitura concentrada, tá? Uma concentrada. Cara, faz isso, segue nossas orientações que você vai ser feliz, você vai ser, vai ficar muito competitivo se Deus quiser. Desenho universal, olha aí, né? Universal significa dizer que todos poderão utilizar, tá? Ok? Universal, concepção de produtos, olha, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou para um projeto específico. Por que que não precisa de adaptação a um projeto específico? Porque já tem um desenho universal de acessibilidade, incluindo os recursos de tecnologia assistida, ok? Inciso terceiro, tecnologia assistiva, assistiva e ajuda técnica, que é o outro conceito do estatuto. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, autonomia, independência e qualidade de vida e inseri-la social, né? e incluí-la e incluí-lo socialmente, a vida e o professor incluí-lo pessoalmente também. Então, isso aqui é o que? É o outro conceito, né? Ah, professor, tecnologia assistiva, né? Eu vejo aí que tem muitos softwares, né, cara, que já trazem aí, né? Eu passo o mouse assim, já tem lá o textinho, né? Para a pessoa, né, que é... Para ler, né? Ouvir ou já passa assim, já fala o comando, né? Ok, barreiras. Esse aqui é longo, né? O que é barreira? É obstáculo, tá? E nós temos que ver diversos tipos de obstáculo. Desses itens aqui do artigo 2º, na minha opinião, o que é mais propenso a ser cobrado é o parágrafo, é o... é o... é o inciso 4º. Por quê, professor? Porque você tem aqui, ó, ó, barreira urbanística, você tem barreira arquitetônica, barreira nos transportes, barreira nas comunicações, e ele pode, o quê? Mexer com esse cara aqui, embaralhar, tá? Isso é óbvio, sim, concurso público cai muitas coisas nesse sentido. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui. Inicialmente, eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube, ele é para divulgar o nosso trabalho, é para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui, você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário, suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula, se você quiser assistir e o 70% restante quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, deseja ainda estudar pelo nosso personal coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter e, como disse, aqui tem o conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau. Tchau.